Posso? Lachecei e deu um fudu de bota, eu amo! Olha esse prédio, gente! Pelo amor de Deus! Somos muito pobres! Não dá! Gente, nós somos muito pobres! Não tô acertando! Eu vou tendo noção da minha pobreza! Gente do céu! Tô passando! Nós parecendo uma fofa! Só tem frio, gente! É uma avenidona! Uma grande rua, né? Que tem todas as marcas mais caríssimas! Só as marcas de grife, meu bem! Pobre é que nem entra! Gente, o Dor falou a piada do desigual! É desigual mesmo! Que misericórdia! Pronto! O que era aquele... Saporo! 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 Olha essa loja que belíssima! Hum! Gente, muito luxo! Muita riqueza! O cara fazendo uma mágica! Gente, você quer pisar na calçada da riqueza? Você pisa aqui nessa... Nessa rua de Ginza! Com as maiores marcas! Aqui você quer pisar um pouquinho no dinheiro? Você pisa aqui! Você tá pisando nos milhões! Essa rua aqui vale... Bilhões! Gente, as roupas balançando... Quer dizer... As roupas balançando lá, ó! Vamos entrar não, amor! Eu quero Gucci! Eu quero Prada! Iiii... Porque... Ai, amor! De presente de aniversário! Você acerta de vinho! Por favor! É, quem foi doado pra me dar o presente de aniversário? Deixar os dois vinhos... Fígado... Uma parte do coração, acho que aconteceu! É importante agradar! É! A gente ficou no caixão, né? Vai me agradando! Não! Olha que linda essa... Não, o cheirinho de perfume! Você tá gravando? Você tá aí fazendo alguma coisa ali no meu negócio? Não sei! Ah! Tem um melão! Jardim bonito! Uhum! Não, 25 de Março... Não, 25 de Rico, né? É! Por isso não tem muita gente! Olha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que prédio diferente! Se quiser! Vamos lá! Uhum! Uhum! Inteiro, inteiro, inteiro pra Louis Vuitton! Acho que é o maior prédio, hein? Uhum! É o da Louis Vuitton, pelo jeito! Olha, gente! É da Búlgari! Mas, ó! Tem que comprar uma pulseira dessa, mas da falsa, né? Da original vai estar ficando com Deus! Uhum! Uhum! A Graça tá chorando aqui! Uhum! Olha o prédio, gente! Que da Búlgari! Muito bonito! Tiffany! E a fila enorme da Chanel! Lá atrás também! Uhum! Pra ele dar rola! Ele dá rola! Cadê? Ai, que tomo! Ai, gente! Oh, meu Deus, gente! A rola! Gente, mil, mil! Ah, você sabe que a loja, gente, é de rica cara? Porque ela não tem nem sequer o preço! Se não tem o preço, já pode saber que é caríssima, né? Ou é de graça! Ah, é de graça! Tem que ter uma lei assim, quando não tem preço, é de graça! Ah, é, meu filho! Aqui em Tóquio, nada de graça, só a água! É ordinário! A água do restaurante é de graça, mas você tá pagando para as outras coisas? É! Que isso, Dona, a gente não foi nenhuma! Gente, o que é isso? Uma bola de pelo? Que isso! Deus! E ameirão! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dinheiro um pouco! Já tá até doendo! Quero pegar um pouco desse dinheiro aí que tá no chão! Com o presente! Hum, hum! Olha uma espécie de comida ali do lado, ó! Olha! Nossa, é verdade! Olha! Ah, essa daqui ainda é pequena! É pequena ainda! Cadê Konami? Konami, amor! Dos Jogos, pelo amor de Deus! O que é isso? Jogos! Ah, dos Jogos! Street Fighter! O carro que passou ali! O carro tá descendo! Gente, eles fecharam a rua todinha! Só para compras! E eu tô aonde? Em Ginza! Guinza! E é nessa que eu vou! E é nessa que eu vou pra um bairro mais pobrezinho de Tóquio, porque... Tá dando não, menina, aqui! Aqui só de respirar... Ah, é pra cá, né? Menina, aqui só de você respirar você paga! Olha o tamanho do pedido! Parece um... Um... Um japonês ali pra gente! Sei lá o quê! Que japonesa? Ela achou que eu tava filmando ela, mas não tá! Esse aqui é o prédio da Marina Silva! O prédio ecológico! Não, vou usar a felpa não é ter uma árvore! Hum? Não é ter uma árvore! Vou usar a felpa! Desmatadora! Gente, agora estamos em Shibuya! Shibuya desu! Vamos ver! Opa! Big camera! Big camera! Big camera! Já! Já! Uhum! Vamos ver lá o... Internet! Mas a big camera não é daquele senhorzinho lá? Não! Não! Não é? Não é? Não é! Não é! Ok! Nossa Senhora! Muitooso! Muito obrigado! O que é isso? Deixa eu descer aqui Gente, olha essa loja de música Só a Taylor Swift lá dentro